É hora de tricotar na nativa, tricotando! É isso mesmo, tá começando mais um tricotando, eu quero a participação de vocês aqui junto comigo nessa história que com certeza você já presenciou ou já aconteceu com você em alguma vez na sua vida. Você já presenciou aquela birra de uma criança? Ou você é mãe e já passou por esse tipo de situação? Até mesmo quando você não era mãe presenciada nesse tipo de situação, falava assim, ah comigo não, ah se fizer isso comigo, vai levar umas palmadas, isso não vai acontecer, não é? Muita gente faz isso e depois acaba vendo que não é tão fácil assim lidar com esse tipo de situação. O que aconteceu? Uma loja de São Paulo, uma mulher se sentou no chão e chorou, depois que o filho dela de dois anos cuspiu nela, outra mãe foi e consolou essa mãe e falou, posso te dar um abraço? A situação foi a seguinte, essa mãe tinha tido aí o aniversário do filho dela de dois anos e ele tinha ganhado alguns presentes que ele já tinha ou que não servia e ela foi até essa loja e levou esse filho de dois anos. Aí você me pergunta, mas por que ela foi levar o filho de dois anos? Ela podia ter ido sozinha, porque muitas vezes, inclusive agora na pandemia, a gente vê crianças em mercado, a gente vê famílias, mãe com duas crianças em mercado, às vezes você fala, nossa, mas por que essa mãe está trazendo? Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, muitas vezes a mãe não tem com quem deixar essa criança. No caso dessa mãe, ela já tinha deixado o outro filho dela de três meses, que ela tem um recém-nascido, com o marido dela e o marido dela falou, não vai, você vai dar uma distraída, você sai um pouquinho com o nosso filho, leva ele pra ele escolher os presentes que ele quer e aí você volta depois. Só que o negócio foi o seguinte, o menino queria cola e essa mulher cheia de sacola não conseguia carregar, ele começou a ficar irritado, ele gritava na loja, ele não se conformava em aceitar esse não da mãe dele, só que a mãe dele não conseguia, a mãe dele falava, calma filho. E a gerente da loja, que também é mãe, começou a ver aquela situação e falou, meu pai, o que eu posso fazer? A loja estava cheia, pelo que a gerente contou na matéria aqui, e essa gerente falou, nossa, o que será que eu posso fazer pra ajudar essa mãe? E ela ficava olhando, ela falava, meu pai do céu, olha essa criança, e ele gritava, espenhava, até que chegou no ápice do negócio, que a criança começou a cuspir na mãe. A mãe ficou envergonhada, decepcionada, porque assim, foi assim uma coisa muito bruta, né? Ele estava fazendo bia até então, chorando como uma criança, mas cuspir, essa mãe sentou no chão e começou a chorar com a sacola, a criança chorando, cuspindo, aquela loucura. E aí essa gerente da loja saiu de onde ela estava, foi até essa mãe, abraçou essa mãe, pediu primeiro, posso te dar um abraço? E deu um abraço nessa mãe. Legal, né? Essa atitude aí, dessa outra mãe, dessa gerente da loja, que muitas vezes, aí é que eu quero perguntar pra vocês, muitas vezes a gente sai pra passear, a gente sai em algum lugar público, um restaurante, alguma coisa, e a gente vê criança fazendo birra, automaticamente é uma coisa que a gente pensa só assim, nossa, que criança chata. Muitas vezes, né? Quem nunca, nossa, que criança que não para, ah, eu quero conversar, eu quero comer, eu quero fazer minhas compras tranquilo. Você já se deparou com uma situação assim, você irritado, mas é difícil, né, a outra pessoa se colocar no lugar daquela mãe e ver que aquela pessoa está precisando, que seja de um apoio moral ali no momento, né? Me conta, você já passou por esse tipo de situação? Qual que é a sua reação na hora? Ajudar essa mãe ou reclamar da criança? Tô esperando o seu comentário aqui embaixo no nosso vídeo, no nosso Tricotando de hoje, que só tá começando. Tricotando de hoje, que só tá começando. Tricotando de hoje, que só tá começando. Tricotando de hoje.